Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta na Planet Dance vai ter a Social da Mulherada, com MC Nego Bola e DJs Residentes. Eles pagam R$ 15,00 e ela só R$ 5,00 antecipado. No Aldeia Pub tem show ao vivo com Lucas Campos tocando só as melhores. No sábado no Aldeia Pub tem Marcelo Nomes tocando ao vivo. No sindicato tem bailão com a banda Portal do Som. No Parador Pontal tem show com Marcos Vigolo e Juan Pedro Vigolo, tocando junto com o grupo Quinto Manancial, no Baileco do Quinto. No domingo, na Praça Central, tem show com a banda Paraíso Musical, promovido pela Secretaria de Turismo. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 5182401564. A agenda é gratuita.